É uma frase que eu acho muito bacana, é nada é tão bom que não possa ser melhorado. Sou formado em Recursos Humanos e posteriormente surgiu a necessidade de um aprimoramento profissional. Foi a primeira faculdade que eu procurei, né, até pelo contato que eu tive anteriormente e é um ambiente que me passa credibilidade. Sim, a busca, né, ela tem que ser contínua. Tenho ainda pretensões de continuar estudo, estudo mais na área organizacional, quem sabe até um dia na parte, vamos assim dizer, acadêmica, mas a gente não pode parar de buscar. Então tenho sim planos, mas ainda na área de psicologia organizacional. Pós-FIB, a hora é agora.